Só catoa. Vai pra casa hoje decorando isso. Só catoa, só catoa, só catoa. É sonoro, parece esquisito, mas eu sei que você já decorou. Só catoa. Olha só. Como é que você vai usar? Seno é o oposto dividido pela hipotenusa. Ai, que legal. Certo? Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Já matou? Tangente, oposto pelo adjacente. Só catoa. Tchau.